Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar com a solidão E magoar meu coração Tudo começou na primeira vez que eu te vi Seu gentil de me olhar, seu gentil de falar, seu gentil de me sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse, qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar com a solidão E magoar meu coração A moçada é só fiel Olha meu amor Eu não posso aguentar Eu não posso aguentar Sem você eu vou ficar com a solidão E magoar meu coração Não tenho culpa desse amor acontecer Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Foi você que quis assim Sem você Sem você eu vou ficar com a solidão E tem um abraço Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL